Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, tô indo pesar hoje, hoje é dia 1, não sei se dá pra vocês ver. Aí eu tô indo pesar pra ver quanto que eu tô pesando, hoje é dia de pesagem, vamos ver. É de dieta já, né? É, deu um mês. Aí a gente vai ver quanto a gente perdeu. Aham, acho que não vai dar tanta diferença, né? Não, acho que não, tomara que dê. É, tomara que dê, porque que eu tô indo devagar, é bom ir devagar porque dieta é muito restrita e eu não consigo manter. Como a gente falou, a gente tá indo aos poucos, sem cortar muita coisa, comer o que dá pra comer, que eu não tenho vontade, come, mas em pouca quantidade e não limitar. Aham, é, sem muita restrição. Isso. É isso, gente. E até daqui a pouco. Gente, chegamos em casa, aí vocês viram, foi 4kg que eu emagreci? Foi 4kg, acabando de chegar na farmácia. Sim. A Rebeca tava com 69. Ponto alguma coisa, ponto 5. Agora eu não lembro. E a partir desse mês que a gente fez de dieta, ela perdeu 4kg já. Sim. Tá com 65 e 400. Aham, tá indo devagarzinho, né? Tá indo devagar, é. Eu não vou fazer essas dietas restritas porque eu não vou conseguir, que eu já fiz, emagreço bastante, só que aí é o dobro de gordura. E a gente tá fazendo sem pressa porque quando a gente tentava fazer, a gente cortava tudo, então dava muita vontade de comer besteira, a gente errava. De comer o que a gente gosta, né? Sim. Nem é tanto besteira. É mais o que a gente gosta. É esse mês, assim, ou as primeiras semanas, né? É mais difícil, eu acho, né? É. E você tem mais facilidade para emagrecer. Eu tenho mais facilidade para emagrecer as coisas. Eu peguei o mesmo tempo que ela, tava com 74, agora eu tô com 70. Aham. E você tava comendo um pouco mais que eu, né? Um pouco mais. Eu almoço, trabalho, tudo as coisas. Aham. E a gente tá indo. Aos poucos vai indo. Fazendo a primeira semana é meio... É meio complicada, né? Porque tá começando agora, então, você leva a primeira semana. Dá vontade de comer, besteira, lanche. Sim. E quando dá vontade de comer uma vez, dá vontade de comer todos os dias. Isso que é ruim. Ainda... Mas a gente tá indo devagarzinho, né? É, vamos ver. A gente vai fazer mais um mês. É. Vai ser um pouco mais firme agora. Beber mais água as coisas. Sim. E vamos indo aos poucos, vai indo, fazendo caminhada, exercício. Sim. Não pode parar. Se a gente para um dia, aí já avisando aqui, não dá vontade de fazer, a gente não pode parar. E também não comer besteira muito, porque senão aí não adianta nada. É. Por enquanto, a gente não vai fazer academia, essas coisas. Por enquanto. Porque eu não sinto muita vontade. Ele mesmo, ele gosta. Eu já sou mais chegado da academia a fazer. Sim. A Rebeca não sente muita vontade ainda. É. Mas a gente um dia vai fazer assim. É. Aí a gente vai fazendo caminhada, exercício aqui, pulando corda. É... Eu também vou começar a pular corda, essas coisas. Sim. Aham. Fazer minhas dietinhas também. Aí eu vou começar a mostrar aqui no vídeo. Isso. E a gente vai fazendo junto. A gente tá sem meta pra perder. Ah, quero chegar a tanta quilo. A gente não tá com isso na cabeça ainda. A gente quer só ter um corpo saudável e uma boa alimentação. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, sem pressa. Como ela falou, vai comendo aos poucos. Tem vontade, mas em pouca quantidade. Não vamos restringir nada. Ah, não vamos comer lanche, não vamos comer pico. Não, a gente vai comer... É que a gente gosta dessas coisas, né? Em pouca quantidade. É. E é isso, gente. Eu vou mostrar o corpo nosso, como que nós tá. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Gente, esse é meu corpo após um mês de dieta. Vou ficar aqui de lado pra vocês verem. De costa. E eu senti, gente, que minha cintura diminuiu bastante. Tá diminuindo, né? Bastante. E as calças, quando eu visto, aqui já fica mais folgadinho. Não fica tão apertado. Tchau. E esse é o meu corpo, gente. E é isso. Tchau. 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 Tchau.